Abertura Ele brancou na aldeia Caô, caô E aqui vai bradar Caô, caô Ele a chamou da pedreira Nasceu na cachoeira Lá no Juremar Ele brancou na aldeia Caô, caô E aqui vai bradar Caô, caô Ele a chamou da pedreira Nasceu na cachoeira Lá no Juremar Lá no Juremar Caô Caô, caô E chão Co Caô 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 Caô